Um montão de cestas básicas, mais de uma tonelada de alimentos esparramados na casa da capitã PM Valesca Santos. Tudo arrecadado com doações e destinado a doações. Bom pra causa que apareceram vários colegas do 39º Batalhão pra carregar. E a carga encheu uma Kombi e alguns automóveis. E logo se formou um comboio por ruas e estradas de terra rumo a um bairro distante de Aparecida. Ainda bem que as chuvas dos últimos dias baixaram a poeira. Logo, alguns barracos de lona e cacarecos aparecem no cenário. Não é preciso muito esforço pra concluir que as pessoas que moram em lugares tão longe e tão pobres passam por privações básicas em qualquer época. E mais agora com a pandemia do coronavírus. E logo se forma uma corrente fardada e solidária pra entregar as cestas. E outra fila, ansiosa e organizada, pra receber as doações no lugar entre árvores na comunidade Vale do Sol em Aparecida. Crianças ainda ganharam doces e chocolates. Era domingo de Páscoa. Dois dias antes, tinha sido aniversário da capitã. Todos os anos eu gosto muito de comemorar meus aniversários. Mas o ano passado e esse ano, nós estamos lidando com uma pandemia que está assolando o mundo. E não só o medo do vírus, mas também estamos lidando com a dor da fome. E pensando nisso, esse ano nós resolvemos promover um aniversário solidário. Onde eu propus nas minhas redes sociais, entre amigos e familiares, me presentear com alimentos e também dinheiros que seriam revestidos em alimentos. O gesto da capitã e seus colegas acontece no momento em que a pandemia atingiu quase 20% dos policiais de Goiás. Militares e civis, muito acima da média de infecção da população do Brasil, que é de cerca de 6%. 4 mil homens e mulheres das forças de segurança do Estado foram contaminados. E 44 morreram. Juntos nós podemos transformar em grandes ações para outras famílias. Então o lema da minha campanha foi, juntos somos mais fortes. Eu acredito que juntos nós somos mais fortes. Então a mensagem que eu quero levar é que todos nós possamos ser mais solidários, mais humanitários e levar um pouco do que a gente tem para as pessoas.